O Filhinho declara apoio ao candidato ao Presidente da República, Francisco Guterres Lolo. Organização filiada Fretilhinho declara apoio ao tomado ao atual Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, para o candidato ao Presidente da República no período de reunião presidencial e eleição presidencial e eleição presidencial no março. Também, a posição de Ofelin se exerce no direito cívico para a intervenção do voto, e não apela a estrutura do tomado Ofelinian, que se nacional ou base a mobilizar o recurso do tomado, ou a organização de Ofelinian, que apoio total no completo da candidatura Francisco Guterres Lolo e a eleição. Ofelin, apoio ao candidato IDNB cumpre regra administrativa no requisito formal legal Sira, no juridicamente elegível no candidato ao Presidente da República, no apoio ao candidato IDNB, e a credibilidade na integridade de IAC inclui compromisso de termição contra a corrupção e a Timor-Leste durante o seu mandato. Ofelin, totalmente, apoio ao presidente IDNB, Arthur, missão, chef e estado, por o nosso espírito, no letra IDNB, Arthur, IA. Artigo 74, Constituição da República Democrática de Timor-Leste de Nian. Ofelin, apoio ao presidente IDNB, e a minha decisão política democrática raci, o nosso Constituição da República Democrática de Timor-Leste de Nian. Não sei lá, o nosso orden informal Ruma. Ofelin, apoio ao candidato IDNB cumpre regra administrativa no requisito formais legais Sira, onde juridicamente elegível mudar o candidato ao Presidente da República. Ofelin, apoio à candidatura IDNB e a credibilidade na integridade e compromisso na determinação contra a corrupção e a Timor-Leste durante o seu mandato. Ofelin, apoio à candidatura IDNB, mas o Partido Fraternino, não, Ofelin, cumpre a decisão diretiva do Partido Fraternino, que pode aturar ética política e de honesto no seriedade. O presidente Ofelin, José Manuel Nacfil, até tem razão apoio ao povo Timor-Leste, toma que reconhece o perfil atual Presidente da República, Francisco Guterres Loulinian, com a simplicidade. Além de durante a Timor-Leste, salvar Timor-Leste, hoje a crise de Botrua, com a decisão de estado de emergência sobre o Covid-19, onde salvar o povo na vida, não acreditam na Constituição, lei na consciência raci da Constituição Arruca. Loulinian, figura na mesma catura de simplicidade. Simplicidade importa nenhuma. Nenhum decreto, nenhum lei, nenhum botão, nenhum botão, nenhum batete. Com simplicidade, como se estuda vai. E também a interpretação negativa, mas vai, na altura vem em la foto de decisões precipitadas, e o que os mais precisam de estado. Nenhum do Loulinian. Tamba simplicidade, ele nem a cruz superiça do serviço mancãs, inclusive irmão Cândido Rascimos, a tutoria do Olova e Tarekla. O Olova e Tarekla.